Covid-19, toque de recolher, horário de funcionamento das empresas, são tantas informações que o cidadão hoje ele tem uma série de dúvidas. Pro comércio, pro comerciante, pro empresário, a gestão hoje, o que fazer? Eu estou recebendo aqui no estúdio o Master Mais, ele leva, agora não, nessa época de Covid-19, nós estamos apenas trabalhando, preparando os próximos cursos, né, Rony? Mas, em termos de gestão empresarial, o que fazer neste momento? Boa pergunta, Tônio. Quando nós falamos de gestão empresarial, ou até mesmo de qual comportamento que o empresário tem que ter nesse período em específico da pandemia que nós estamos vivendo, eu costumo dizer que o melhor comportamento que existe é o controle. Então, nós estamos vivendo um momento onde o empresário, ele precisa estar atento aos seus números, ele precisa estar atento ao cenário do seu negócio, onde ele está envolvido, para que a partir desses números, para partir desse controle, ele consiga traçar as estratégias a partir desse momento, porque nós temos aí comércios que estão funcionando, comércios que estão proibidos de funcionar e comércios que estão funcionando praticamente em meio período. Todos esses comércios, de alguma maneira, eles precisam traçar os próximos passos, os próximos cenários. E, no meu ponto de vista, o primeiro ponto que nós temos que falar é a gestão, o controle dos seus números, para que ele possa fazer e traçar os cenários daqui para frente. Esse é o primeiro ponto, no meu ponto de vista, Antônio. Isso seria a curto, médio e longo prazo? Isso, é bem interessante quando a gente fala de cenários curto, médio e longo prazo, porque agora todos os cenários que eram longo prazo, eles se encurtaram. Eu vi recentemente um grande especialista em gestão dizer que o cenário mais longo que nós devemos traçar são de 30 a 60 dias. Por quê? Porque a gente não sabe se vem uma segunda onda, como que vai se comportar o comércio, como vai se comportar a economia, até mesmo a questão da saúde. Então, eu penso que o primeiro momento é o cenário mais curto ali, de 30 a 60 dias, onde você vai traçar quais são as estratégias que você vai fazer em cima dos cenários que podem vir dentro daquilo que a gente espera. Por exemplo, se der um lockdown no comércio, como que eu vou lidar com esse cenário? Se passar a trabalhar só meio período, se eu tiver que fazer uma escala dia sim, dia não. Então, o empresário precisa começar a traçar esses cenários e, em cima disso, ele tomar as decisões com os números que ele tem na mão, com o tamanho da equipe que ele tem, com o volume de venda que ele teve nos últimos 90 dias, em cima desses possíveis cenários que podem vir a acontecer. Quais os cuidados que o empresário deve ter hoje, Rony, com relação ao que nós estamos vivendo? Olha, eu penso que o primeiro cuidado, nós temos que ter o cuidado com a saúde. Então, é tomar os devidos cuidados em relação à sua equipe, aos seus clientes, em relação àquilo que se pode ou não pode fazer, para poder proteger a saúde daqueles que estão com você. Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é ter o controle necessário do seu caixa, porque, nesse momento, o caixa é rei, quem tem dinheiro sobrevive. Então, é ter o controle necessário, quais os custos eu posso cortar, quais as despesas podem ser diminuídas e o que eu posso fazer para aumentar esse caixa. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o cuidado necessário para tentar preservar o máximo a força de trabalho, porque se ele começa a demitir também, simplesmente pelo pânico do que pode vir a acontecer, ele aumenta esse problema na nossa sociedade, na nossa economia. Então, saúde, caixa e a questão dos seus colaboradores, eu penso que são os três pontos principais que ele precisa olhar nesse momento, para que ele não piore a situação e, sim, ele consiga sobreviver nesse momento. Você trabalha com orientação, com as palestras do Master Mais. A preparação, mais que nunca, hoje, está demonstrado que é importante, né, Juaninho? Ah, não tenha dúvidas. Só que na região nós treinamos mais de mil pessoas e muitos dizem para nós assim, ainda bem que eu fiz o treinamento com vocês, porque nesse momento a preparação, ela muitas vezes está conectada a como você vai se controlar mentalmente, ao controle das suas preocupações, do estresse. Então, muitas vezes, quando eu não estou preparado, quando eu não estou treinado, o primeiro problema que vem, ele faz eu tomar decisões sem pensar. Então, a preparação nesse momento, seja através de um treinamento de desenvolvimento pessoal, seja através de eu me aprofundar na gestão da minha empresa, nos números, e me preparar mais, ele vai me dar condição de tomar decisões e, muitas vezes, até sair à frente daqueles que estão agindo simplesmente no medo e na preocupação. Como é que está a preparação para os próximos cursos? Já tem data ou não? Não, as datas nós ainda não temos, porquanto aqui nós precisamos de uma liberação. Agora, nós estamos realmente falando a respeito das liberações de cada poder público, de cada cidade que nós atendemos. Nós atendemos 12 cidades aqui no Mato Grosso do Sul. Então, nós não podemos ter data, mas nós já estamos nos preparando para o retorno. E, paralelo a isso, está sendo traçado a partir da Nacional algumas estratégias que podem vir a curto prazo agora, algumas estratégias online, paralelo, até que nós possamos voltar para a sala de aula, para os treinamentos presenciais. Com certeza, o Covid estará em debate nos próximos temas, né? Ah, eu não tenho dúvida disso. Eu penso que, a partir, na hora que nós voltarmos para a sala, tudo isso que a gente viveu nesses 90, 90, 120 dias que seja, ele vai estar permeando os principais temas dentro do processo de desenvolvimento pessoal nas próximas turmas. Contato para os futuros cursos? Os futuros cursos é simplesmente acessando as nossas redes sociais ou o nosso site www.mastermindms.com.br ou até no próprio Instagram, que aí ele vai ter todos os contatos para que possam entrar em contato conosco nessas 12 cidades no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul